Bom dia, bom dia, sala de oração, Igreja Batista da Pampulha, bom dia, glória a Deus, que bom que você está aí, que bom que você está aqui participando mais um dia, mais uma manhã de um banquete que o Senhor preparou para nós, mais um banquete que o Senhor tem preparado para nós, bom dia, Carol, bom dia, Angeline, bom dia, Everson, Deus te abençoe, Nilde, bom dia, Nilde, glória a Deus, alcivando, um abraço na Ivone, Leviane, bom dia, glória a Deus, dona Carmelita, bom dia, aleluia, glória a Deus, que manhã gostosa, que manhã linda, que o Senhor Deus nos preparou, que bom que você está aqui, essa sala de oração é uma sala de cura, é uma sala profética, é uma sala onde o sobrenatural do Senhor acontece todas as manhãs, Bom dia, Beatriz, Deus te abençoe, Kênia, bom dia, o Senhor é bom, que a doce presença do Espírito Santo esteja aí contigo, glória a Deus, doutora, eu acho que é doutora Aline, bom dia, Alexandre, Sandra, bom dia, Sandra, glória a Deus, Deus é bom, o Filipenses 4 nos diz, alegre-se, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, novamente repito, alegre-se, bom dia, Kássia, alegre-se no Senhor nesse dia, Kássia, Eliana, bom dia, glória a Deus, Fátima, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, aleluia, e o 6 e o 7 diz, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que já fez, então vocês experimentarão a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, é o Filipenses 4, o 4, o 6 e o 7, bom dia, Poliana, bom dia, Pereira, Rosângela, Meire, bom dia, glória a Deus, Carlos, glória a Deus, Marcela, bom dia, Marcela, Glênia, Andréia, alegre-se, alegre-se no Senhor, queridos, alegre-se no Senhor, agradeça a Ele, a palavra nos diz, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo, então nós podemos pedir, mas nós também devemos agradecer, agradeça a Deus pelo dia, por essa manhã tão linda, por você estar bem, por você estar com saúde, agradeça a Deus, seja grata a Deus em todo o tempo, nos dias bons e nos dias maus também, continue sendo grata a Ele, seja grata ao Senhor em todo o tempo, glória a Deus, bom dia, Lúcio, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, eu quero começar orando aí, já alimentando aí da palavra, né, afiando o nosso machado, afia o seu machado, essa sala de oração é uma forma de você também afiar o seu machado, porque aqui as verdades de Deus estão sendo liberadas, porque o que é liberado aqui é palavra vinda do céu, é a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus, então que nessa manhã você permaneça, que você permaneça todas as manhãs amolando o seu machado em nome de Jesus, é uma manhã de cura, é uma manhã de milagre e eu quero orar por cura, Jesus Cristo Ele curou, se você ver lá nos evangelhos, Jesus andou por todo o tempo curando multidões, no meio da multidão Ele curava, se preciso fosse Ele parava, né, como aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus ali no meio de uma multidão e Ele parou, Ele sentiu que alguém tocou nele, Ele sentiu que alguém tocou nele, porque a palavra diz que dele saiu virtude, dele saiu virtude, que você toque nessa manhã nas vestes de Jesus, que você toque nas vestes de Jesus nessa manhã, para que você e a sua casa seja curada, bom dia Tia Vanilza, um beijo no João, um abraço no Flávio, Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus, Simone, bom dia Simone, Marlon, Marlon está pedindo oração pela mãe dele, ele completa mais um ano de vida e está se recuperando bem, graças a Deus, né Marlon, a Dona Adalva está se recuperando, né, Deus é bom, Deus é fiel, que o Senhor guarde a ela e dê ela muitos e muitos anos de vida na presença dEle, aleluia, glória a Deus, então eu quero orar por cura, eu quero orar nessa hora por pessoas que estão com depressão, uma depressão a gente sabe que é um excesso ali do passado, a pessoa fica muito presa ali, tem alguns sintomas depressivos, né, às vezes a pessoa já está começando ali com sintomas, mas nessa manhã o Senhor está curando pessoas que já tem diagnóstico de depressão, em nome de Jesus, toda depressão sai agora, nós damos uma ordem agora de organização dos pensamentos, organização nas emoções, organização, porque nós lemos aqui a sua mente, a nossa mente, a mente de Cristo, em nome de Jesus, toda depressão sai, em nome de Jesus, toda dor no estômago, você que está com dor no estômago, dor na região abdominal, em nome de Jesus, seja curado de toda gastrite agora, em nome de Jesus, receba aí na sua vida o bálsamo de gileade ali, aí sobre uma possível ferida no seu estômago, em nome de Jesus, tem alguém pedindo oração pelo filho, Mateus, a Jô Pinheiros, em nome de Jesus, nós também clamamos pela vida do Mateus, tome a vida dele Senhor, guarde ele, livre ele do mal, em nome de Jesus, essa é uma sala de cura, e eu creio que pessoas foram curadas nessa manhã, de dor no estômago, pessoas com sintomas ou diagnóstico de depressão, em nome de Jesus, seja você ou seja na sua casa, na sua família, não esqueça que o seu arraial, você é o intercessor da sua casa, você pode clamar a Deus pela sua família, você pode clamar a Deus pela sua casa, não esqueça, você é muito importante na sua casa e na sua família, não desista dos seus queridos, não desista, Jesus nunca desistiu de nós, Ele nunca desistiu de você, então não desista, amém? Outra coisa que eu quero orar também nessa hora, nessa manhã que o Senhor me trouxe, pessoas que estão desempregadas, e às vezes já ficam até pensando que, né, não como, já tem três anos que eu não consigo emprego, e eu estou parada, e as coisas não estão rompendo, e às vezes é o esposo ou a esposa, nessa hora, em nome de Jesus, que as portas de emprego, que estavam travadas, sejam abertas, as portas que o Senhor abre, o inimigo não fecha, que você possa crer nessa manhã, que o seu emprego está nas mãos do Senhor Jesus, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Criador, Ele é o seu Provedor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está desempregado, eu creio que o Senhor tem uma porta aberta para você, e você vai dar o testemunho, da grandeza do Senhor, na sua vida, na sua casa, e nas suas finanças, bom dia Ricardo, glória a Deus, Andréia, Cida, bom dia, Deus Provedor, Ele é o Deus Provedor, Ele é um Deus de honra, Ele é um Deus que supre, todas as nossas necessidades, bom dia Dona Durvalina, Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus, bom dia, Evânia, Lu, bom dia Lu, glória a Deus, Ele é o Deus Provedor, Ele é aquele que prove todas as coisas, Ele é a sua justiça, Ele é a sua força, Ele é o seu escudo, Ele é socorro bem presente, nas horas das aflições, bom dia Alessandra, Deus te abençoe, Ana Clara, glória a Jesus, glória a Jesus, sim, abra a mente dos meus sobrinhos e irmãs, que Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele é poderoso, André, é para fazer isso, nós podemos orar e pedir ao Espírito Santo, que convença aqueles, os nossos, do pecado, da justiça e do juízo, somente o Espírito Santo, pode fazer isso, somente o Espírito Santo, pode convencê-los, do pecado, da justiça e do juízo, Deus te abençoe, Gilma, glória a Deus, eu quero ler uma palavra, eu quero compartilhar com vocês, uma palavra que está no meu coração, assim, ardendo, que é Ezequiel 47, do 1 ao 5, anote aí, porque depois você, é bom você depois ler novamente essa palavra, ter um outro entendimento, uma revelação do céu para a sua vida, amém? A palavra de Deus nos diz lá em Ezequiel 47, preste atenção, nós estamos alimentando da palavra, é ela quem ativa a nossa fé, é ela quem ativa a sua fé nessa manhã, depois disso, Ezequiel então, ele tem uma visão, e a palavra nos diz, depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo, ali, notei que jorrava água, para leste, jorrava água, preste atenção, para leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul, ele me levou para fora do muro, ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu à entrada leste, ali, vi que a água corria pelo lado sul, e pela porta leste, o homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ia medindo, quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio, ali a água chegava aos meus tornozelos, gravem essa palavra, tornozelos, a água chegava aos tornozelos, ele mediu mais 500 metros, e atravessamos o rio novamente, dessa vez, a água chegava aos meus joelhos, grave aí, joelhos, tornozelos, joelhos, bom dia Kátia, bom dia Laina, Coutinho, Deus te abençoe, Felipe, vamos lá, ele me deu mais 500 metros, e atravessamos o rio novamente, dessa vez, a água chegava aos meus joelhos, depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura, cintura, chegava a minha cintura, então ele mediu mais 500 metros, primeiro a água chegou aos tornozelos, depois a água chegou aos joelhos, depois a água chegou a cintura dele, então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé, olha que lindo queridos, a medida que nós caminhamos, a medida que nós, imagina que você está entrando no mar, imagina, quando a gente começa a entrar no mar, é só aquele rasinho, a gente vai devagar, molha os tornozelos, mais um pouquinho molha os joelhos, mais um pouquinho chega a cintura, mas tem uma hora que está tão fundo, está tão fundo, que você pode até se afogar, você já não consegue andar mais a pé, como diz aqui a palavra, a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé, então esse é o nosso momento, essa é a nossa caminhada com Jesus, essa é a nossa caminhada de fé, é querer mais de Deus, é sair do raso, é saber que essas águas, esse rio de águas vivas, ele vem sobre você, ele vem sobre a sua casa, ele te limpa, essas águas te saram, essas águas vivas, elas te purificam, ela purifica a sua casa, ela elimina toda a doença, as águas vivas, ele elimina, as águas vivas do Espírito Santo, ela elimina toda a dor, toda a enfermidade, e que você possa, querido, cada dia mais, mergulhar na presença, na palavra de Deus, querer mais dele, queira mais do Espírito, não fique com as águas somente no tornozelo, continue amolando o seu machado, não continue com as águas somente no tornozelo, queira mais, queira mais, saia do raso, esse é o tempo, queridos, onde nós precisamos de sair do raso, e querer mais de Deus, isso aí, Ricardo, mais de Deus, queira mais de Deus, queira experimentar mais de Deus, a Luana está falando, elimina toda a doença da minha família, Senhor, sim, Luana, que os rios de água viva, possam agora, em nome de Jesus, inundar a sua família, a sua casa, em nome de Jesus, e tirar toda a enfermidade, que o bálsamo de Gileade passe aí agora, e cure, e cure aqueles que precisam ser curados, em nome de Jesus, mergulhar mais, é mergulhar mais, é querer mais de Deus, é querer mais da palavra dele, é ter mais tempo com ele, que você tenha mais intimidade com o Espírito Santo, nesse ano de 2023, para que você possa experimentar o novo de Deus, ele tem coisas novas para você, ele tem coisas novas para a sua casa, ele tem criatividade para você, eu oro agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, libere criatividade, porção de criatividade, a sua vida, em nome de Jesus, queira mais, Débora, queira mais, André, em nome de Jesus, Lu, queira mais, a presença do Espírito, queridos, leia depois, o Ezequiel 47, leia com calma, leia com calma, e vá degustando, vá recebendo, tudo aquilo que o Espírito Santo, trazer ali, ao seu coração, naquela hora, sabe, muitos falam de escada do sucesso, quem nunca ouviu falar em escada do sucesso, a escada geralmente a gente tem que subir os degraus, ah querido, mas eu quero te dizer nessa manhã, que a escada do sucesso com o Espírito Santo de Deus, nós que não somos naturais mais, nós que somos sobrenaturais, vivemos e movemos no sobrenatural de Deus, nós não subimos essa escada, a escada de Deus ela desce, é, você vai falar, uau, a escada desce, isso, desce, porque é onde você desce mais, mais, mais nas profundezas em Deus, mais das águas do Espírito Santo na sua vida, é um degrau para baixo, porque você precisa de ter mais em Deus, é para que Ele cresça, Ele cresça, e nós venhamos a diminuir, que Ele cresça na sua vida, que Ele cresça na sua casa, que Ele cresça na sua família, que Ele cresça na sua família através de você, que você seja uma referência, em nome de Jesus, cresça, queira mais de Deus, queira mais o Senhor, queira mais o Espírito Santo, tenha mais tempo com Ele, de oração, de intimidade, de leitura da palavra, e o seu 2023 vai ser sensacional, você vai ver diferenças na sua vida, na sua casa, creia, queira mais de Deus, não ache que a escada do sucesso, é aquela que sobe, porque em Deus nós precisamos descer, nós precisamos de morrer, a palavra de Deus, diz que a semente precisa morrer, para que ela viva, o grão de arroz, ele precisa de morrer, para que ele nasça, em nome de Jesus, Deus te abençoe, Fátima, Deus te abençoe, bom dia, Deus guarde a sua casa, Deus guarde a sua família, Leandro, Deus te abençoe, queridos, eu quero dar dois recados, esse final de semana, nós vamos voltar com os cultos, aí da juventude, dos adolescentes, então amanhã, sábado, às 18h30, culto de adolescentes, traga seu filho, convide os amigos dele, para estar aqui, amanhã, sábado, 18h30, culto de adolescentes, às 20h30, teremos o culto de juventude, dos jovens, acima de 16 anos, então se você tem filho, acima de 16 anos, traga seu filho, traga seus filhos, para receberem mais de Deus, temos uma equipe nova, aí capacitada, cheia do Espírito Santo, transbordando, e o que eles recebem, o que eles estão recebendo, eles vão transbordar, em nome de Jesus, para a vida dos seus filhos, é o próprio Espírito de Deus, no domingo, teremos os nossos três cultos, 9h15, 17h, e 19h, faça um esforço, para estar conosco, faça um esforço, para estar aqui no presencial, temos vivido, algo lindo, da parte de Deus, quando você está, aqui no presencial, é uma comunhão, é uma comunhão, muito boa, muito gostosa, mas se você, só pode ficar online, continue, você só não pode perder, a presença, você só não pode perder, é a esperança, em Deus, mas se você, pode vir no presencial, você é muito bem vindo, se você, participa de uma outra igreja, está aqui conosco, na sala de oração, vá aos cultos, da sua igreja, amém queridos, Deus te abençoe, Deus guarde a sua casa, Deus guarde a sua família, muito obrigada, por estarmos juntos, aí essas duas semanas, obrigada pela paciência, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e na segunda-feira, em nome de Jesus, o pastor Claudio, estará aqui conosco, na sala de oração, continue orando pela igreja, continue orando pelo pastor, continue orando pela casa dele, pela família dele, em nome de Jesus, Deus te abençoe, Cidinha, acabou de entrar, Deus te abençoe, Cidinha, Deus te guarde, aleluia, bom dia, bom final de semana, na presença do Espírito Santo, não distraia, não distraia, continue amolando o seu machado, continue meditando, mergulhando, no mais profundo de Deus, você não precisa, e você não pode ficar mais no raso, queira mais, queira mais, queira mais, queira mais de Deus, aleluia, bom dia, Deus te abençoe, encerrado,